Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, para fazer a análise da Klabin, que divulgou o resultado recentemente, a teleconferência foi hoje, a operação de papel e celulose bem diversificada, a gente sempre comenta aqui, os vídeos aqui embaixo, como sempre na descrição, está especialmente focado em embalagem com a construção das duas máquinas, da Puma 2 especialmente, o resultado novamente positivo, trimestres comparativos fortes, tanto o terceiro trimestre de 2022 quanto o quarto trimestre do ano passado, a continuidade da tese é o que a gente vê aqui, agora com a proximidade da finalização da MP28, a segunda máquina da Puma 2, a gente tem aí uma mudança de foco pela gestão, que foca, vai focar justamente na redução da alavancagem e ganho de eficiência operacional, o que deve trazer resultados ainda mais positivos quando a gente olha para frente. Então fiz um investimento faraônico, agora começa justamente a azeitar aquele jogo ali, o que deve ser bem positivo, ganho de mercado, papel cartão e por aí vai. Para quem é, a gente vai inclusive falar disso um pouquinho mais tarde. Para quem quiser explorar mais, como dito, aqui embaixo na descrição, no mostrar mais ali, tem todos os vídeos que já foram feitos da Klabin para facilitar e para quem quiser visitar o passado, eu acho uma ótima ter a noção da evolução da tese. O do DeuGes mostra um resultado positivo, como dito, com forte base de comparação. E o cenário mais pressionado, especialmente com arrefecimento de economias em geral, a gente vê ali a operação, tem uma operação global considerável na abertura da receita líquida, quando a gente vê a participação do mercado externo, se não me engano, 38%, então tem uma relevância. E a inflação também pressionando custos, a gente vai ver no custo caixa da celulose lá para o final da análise. A receita líquida com crescimento de 11% year-on-year versus o mesmo período do ano passado, 7% quarter-on-quarter, queda de 7%, desculpa, versus o período anterior, terceiro trimestre do 2022. A abertura da contribuição de cada produto na tela para a receita líquida e a abertura de mercado externo versus mercado interno, justamente como falei antes, para dar um pouquinho mais de cor, o EBIT ajustado sem os não recorrentes, com aumento, estabilidade de 1% versus o mesmo período do ano passado, uma queda de 18% versus o trimestre anterior, a margem vai a 37%, ainda robusta, versus 41% do quarto trimestre do 2021 e 42% do terceiro trimestre de 2022. Como dito, base de comparação forte, lucro líquido em 790 milhões, com forte queda, 25% versus o mesmo período do ano passado, 61% versus o trimestre anterior, mas nada que seja relevante e problemático, em grande parte afetado por fatores não caixas, não caixa, desculpa, como variação de valor justo de ativo biológico, como a gente pode ver na tela, e parte ali do resultado financeiro, que é justamente outras questões que não são, provavelmente aumento de dívida, redução de dívida com oscilação de dólar, que não são propriamente caixa e não afetam, e que a gente vai ver mais tarde o que eu estou dizendo, justamente porque não traz problemas para a geração de caixa livre, que é justamente a parte efetivamente relevante da operação como um todo. A operação com alavancagem estável, novamente, alavancagem 2,6 vezes de dívida líquida sobrebitida em dólar, 2,7 vezes quando eu falo em reais, o que é ótimo, especialmente se a gente levar em consideração os investimentos contínuos e faraônicos que estão em fase de finalização, a Puma 2 se encontra ali com 82% concluída e deve ser finalizada no segundo trimestre de 2023, então está bem pertinho, como a gente vai ver justamente no acompanhamento do projeto da Puma 2. O caixa cobre com folga 40 meses, uma redução versus 44 meses do terceiro trimestre de 2022, não é um problema, mas é bom ter isso na cabeça, mais uma forte redução do custo da dívida em reais, os juros ali, em dólar a gente já teve uma redução no trimestre passado, mais uma redução agora, em dólar a gente tem ela estável em 5,2%, se não me engano, o duration com uma leve piora, leve redução ali em meses, da prazo médio da dívida. A dívida de curto prazo em reais, longo prazo mais em dólar, vale pontuar, eu venho comentando o dólar mais relevante a partir de 2026, justamente porque a gente deve ter com arrefecimento de riscos globais, especialmente agora que a gente está vendo que não deve ter recessão agressiva, nem nada no mundo como um todo e por aí vai, a gente deve ver justamente uma redução ali naquele preço do dólar versus real, obviamente dependendo de como vai rodar o país, mas eu vejo muito alinhado para não ser mantido o dólar nesses níveis mais altos. Fluxo de caixa livre ajustado em 959 milhões, isso porque eu não retiro o Puma 2, porque não tem como parar sem perda, então é algo que eu sempre comento, se parar agora, você perde uma máquina ali, enquanto você não está fazendo esse investimento, não tem muito como parar, então não tiro aquela parte do Puma 2, por isso que o meu é diferente do que eles fazem aí. Como dito, a queda no lucro líquido não incomoda, a operação gera a caixa fortemente, sem dificuldade, o que vai facilitar muito a redução planejada da alavancagem. Se a gente olhar o anual ali, a gente vê que tirando o Puma 2, que acaba esse ano, está só tirando isso, a gente tem só do Puma 2, 5,6 bi nos últimos dois anos, que poderiam ali ter ido para outras coisas que não, pagamento de renda ou qualquer coisa que não, um projeto de crescimento agressivo. Os dividendos não pressionam, a alavancagem está estável, e como a gente vê pelo dreno do Puma 2, a operação aguenta uma distribuição mais agressiva de proventos. A gente vai ver também a abertura mais tarde. Custo caixa com leve redução, quarter on quarter, verso o período anterior. Como dito, no terceiro trimestre de 2022, a celulose compontada por fatores pontuais naquele trimestre, pressiona levemente a operação, nada que preocupe. Falando do projeto Puma 2, a gente tem a primeira ainda em ramp up, deve finalizar logo, porque era para ter já o ramp up realizado. A segunda em construção com 82% concluído, 65% era o que a gente tinha no terceiro trimestre de 2022, então está andando em um ritmo bem positivo, e a previsão se mantém para o segundo trimestre de 2022, de 2023, desculpa. Vale lembrar que estamos falando aqui de papel e cartão, não de craft liner como a primeira máquina. Um pouco mais de cor, como a gente pode ver aí na tela, então para quem quiser dar um pause. Para quem gosta de detalhes sobre dividendos anunciados na tela, a gente tem ali 6, alguma coisa por cento de dividend yield, de ganho versus o preço do ativo. Finalizando, vale a pena apontar umas duas questões aqui. Primeiro, mercado de papel, cartão resiliente, detalhes aí da operação na tela. Ah, Clabin, trabalhando no limite de produção, então não consegue ampliar mais do que isso. A gente deve ter uma boa absorção com a nova capacidade de produção que vem com a MP28, a máquina da Puma 2, que justamente deve ser encerrada ali, iniciada o funcionamento no segundo trimestre desse ano. E no que tange preço versus operacional financeiro, vale pontuar a evolução da operação 22 versus 21, o ano passado versus o outro ano. Receita líquida no ano, mais 22%. Ebitda ajustado, mais 13% e batendo ali um recorde histórico. E o lucro líquido com crescimento de 38%. E o preço no período, como vocês podem ver na tela, caindo 23%, o que na minha cabeça faz zero de sentido. Mas só para colocar mais um ponto aqui para informar. A minha posição está aí do lado. Se cair abaixo dos 15,63, devo aumentar fortemente a operação, a posição da operação. Operação ótimo, investimento para longo prazo na minha visão. Resultado continuamente melhorando. Preço completamente descasado da realidade. E aí eu continuamente melhorando. Só você pegar ali o horizonte de 12 meses, que você vê que tem uma melhora de ano para ano. Vinculada à sustentabilidade de embalagens, que é algo que eu vejo muito em voga. Redução de plástico de uso único por embalagem sustentável, com mais uma expansão quase finalizada. Diversificação importante na carteira. Movimento de desalavancagem e ganho de eficiência operacional devem melhorar ainda mais o resultado da operação como um todo aqui e gerar, por conseguinte, maior valor ali para o acionista. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba vestir com 5. Só ir lá falar comigo. Eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre deixando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera como um detalhe. Um grande beijo a todo mundo. E até a próxima análise. A gente tem amanhã uma abertura de mercado logo cedo. As análises que não vierem agora, vêm no final de semana com certeza. Valeu, galera. Beijão!